Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, começando o nosso espaço feminino. Hoje no tema família nós temos um assunto muito legal para conversarmos com você. Queremos pensar com você sobre o ambiente familiar. E a pergunta que não quer calar é como anda o seu ambiente familiar. Eu acho que é bom pensar sobre isso, não é não, gente? Com a gente, pastora Gisela Xavier, Gisele de Mene, pastor Ronaldo Lucena. Bom tê-los aqui. Amém, bom demais. Agora é o seguinte, essa pergunta é assim, gente. Toda vez que começa o espaço fica todo mundo meio assim. Eu não sei, eu vou, eu não vou, eu vou, eu falo, eu não falo. Aquela coisa tipo a terra. Tipo, vou passar o outro. No seu início, sem parecer na informosura. O ambiente está esquentando, vai esquentando. Vai esquentando, né? Mas por causa do tema, pastora. Como anda o seu ambiente familiar? E a gente, às vezes, no dia a dia, se esquece daquelas coisas pequenas que a gente tem que preservar. E quando vê, perdeu o andamento familiar. E isso vai repercutindo no comportamento dos filhos, do marido, da esposa. É muito sério. É um tema muito bom. Eu acho, sabe, Gisele, que esse assunto sobre pensar o ambiente familiar, refletir sobre a forma como ele está, nos ajuda, às vezes, a dar conta do que está desapercebido. Porque, às vezes, existem coisas que precisam ser percebidas, identificadas. E a gente meio que, por não se dedicar a esse olhar, a gente meio que deixa passando direto. É por aí, Gisele? Eu acho que a gente vive um momento assim de... Já vive há algum tempo. Se é que não somos e estamos assim há muito tempo, né? Na questão da gente olhar muito para si. Então, esse perceber também vai ter que sair do que eu sinto no meu ambiente familiar. Mas olhar como o outro se sente. Também, né? Porque aquela coisa assim, ah, eu não estou me sentindo bem, ou eu desejo isso, ou eu quero aquilo, ou eu quero caminhar dessa forma, ou minhas prioridades, o que eu penso, o que eu sinto, né? E quando esse olhar, ele precisa estar sobre o outro também. A gente, às vezes, precisa ficar um pouco quieto, um pouco calado. E observar aquilo que o outro está fazendo. Sentindo aquilo que ele está, a forma dele se movimentar. Para a gente poder observar e perguntar também, né? Eu acho que isso é bem interessante. Não sentir só pelo nosso lado, mas tentar observar o outro. Não a partir do nosso olhar, mas do sentimento dele também, né? Esse olhar, pastor Ronaldo, é exercitado no seu ambiente familiar? Olha a pergunta! Agora, com a sério sentido. Tem que ser, né? Vale tudo e não me esconda nada. Inclusive, eu que estou invadindo o espaço feminino aqui, mais uma vez. É verdade. Tem uma responsabilidade muito grande, né? Eu estava refletindo sobre o Salmo 128, e você vê que tudo começa ali no temor que o homem tem a Deus, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Aí, a partir dali, você vê todo um desdobramento, né? Da benção da mulher, da benção dos filhos. E é preciso explicar essa palavrinha temor, porque muitas vezes o nosso português, ele... A nossa língua portuguesa, ela traz uma concepção um pouco... De medo, de pavor, né? Limitada das palavras. Claro. De um Deus que a gente não vai nunca alcançar, não é verdade? E não é esse o sentido ali. Até mesmo porque Deus é que viu um dia o homem sozinho, né? No Jardim do Éder, no Paraíso, e diz, opa, não é bom ele estar só. Então, Deus é até o mentor desse ambiente familiar, não é verdade? Agora, é importante a gente entender que é um projeto vinculado a Deus, né? E que Deus é o abençoador, ele que tem todos os meios, os recursos. Ah, no programa de ontem você falou sobre o Filipenses 4, né? Deus segundo as riquezas que há em Cristo, né? Então, tem um tesouro que está lá com Deus, está lá o baú de Deus, o tesouro dele, né? E ele quer repartir conosco. Então, se eu entendo isso, ele vai transbordar o meu ambiente familiar com esse tesouro, né? Você está vendo que o assunto, ele é um assunto que vai ser... Vai dar pano para a mãe. Benção, não é? É verdade. Vai ser um assunto para edificar. Agora, não fica aqui grudado, assim, apenas no que a gente está falando, não. Expande isso. Busca saber mais sobre isso. Leia sobre o assunto. Queira entender melhor o assunto. Como é que anda o meu ambiente familiar? O que posso eu estar fazendo para contribuir para esse ambiente estar saudável ou não? Enfim, a ideia é que a gente tenha um diálogo e você viver o convite de refletir, pensar sobre tudo isso. Agora, também com a gente hoje, olha só, o pastor Ronaldo, ele está dizendo que ele é, ele está invadindo o espaço feminino, de jeito nenhum. Hoje eu não estou só. Porque o nosso chefe, Leonardo Fernandes, gravou uma super chamada. Meu Deus. Não é isso? Meu Deus. Meu Deus. Só você para me colocar nisso. Já colocamos na chamada do nosso Face. Você que está acompanhando o Espaço Feminino, pode curtir o nosso Face. É muito legal você estar lá assistindo e curtindo nossas chamadas. Curta a nossa página, facebook.com.br, Espaço Feminino Oficial. O chefe Leonardo já foi lá, já fez a chamada. Já está tudo engrenado aqui, já com o assunto é família, nada melhor do que uma macarronada, né? Vou ensinar aqui, é bem prática. Aquela macarronada de domingo para você chegar, comer, está todo mundo feliz, todo mundo satisfeito. Agora, a pergunta que não quer calar, chefe Leonardo, é difícil? Fácil, chega a ser fácil. Não precisa ter o segundo grau, não precisa nada disso, é bem tranquilo. Nada disso, nada. Aramaico, hebraico, liberado de todas essas línguas. Ler em braile, nada. Qualquer língua estranha está totalmente liberada. Tudo tranquilo, muito fácil. Até eu que só sei fazer miojo, eu vou conseguir. Pode fazer um miojo melhorado. Está vendo isso, gente? A tentativa aqui deste... De manter o ambiente familiar? Deixe que quer melhorar o ambiente familiar? Estou tentando, estou tentando. Cozinhar faz parte. Ah, começou hoje, está vendo? Começou com um instantâneo, né? Já dá para... Então, já dá para chamar para estar junto. E ele vai fazer com o seguinte BG. A começar de mim, quebra corações... E mexe na panela. Olha, essa semana nós temos refletido sobre as escolhas. Tem sido um caminho de meditação, de oração. E temos visto a importância de sermos... De entendermos que fomos escolhidos pelo Senhor Jesus. Ele nos escolheu para que possamos ir e dar frutos. E a escolha de Jesus sobre a minha vida, sobre a sua vida, traz um impacto enorme na nossa existência. E é muito, muito importante que você hoje se perceba a partir dessa escolha. Eu fui escolhido pelo meu Pai. Eu sou alvo do seu amor, do seu perdão, da sua graça. E isso afeta a minha vida. A forma como eu vou, inclusive, escolher. E Paulo, ele... Na nossa reflexão, ele nos aponta ao convite de que ele aprendeu. Ele escolheu aprender a viver em qualquer situação. E nós fomos convidados pelo Senhor Jesus a escolher a crer nele. A crer no seu amor, na sua fidelidade. No caminho que ele tem em direção para as nossas vidas. E hoje eu convido você a crer. A escolher crer em um Deus que te capacita a viver qualquer situação. Você hoje está numa situação em que você está dizendo Nossa, está difícil, está complicado, está horrível, está bagunçado. O caos está instalado. Até rimou, né? Mas a ideia é que você, nesse momento difícil, escolha entender que você pode. Pode sim. Viver esse momento difícil com a cabeça erguida. Dirigido por Deus. Em segurança. Protegido pelas suas mãos. Porque tudo você pode. Naquele que te fortalece. Escolhe essa verdade. Escolhe compreender isso. Escolhe abraçar essa verdade. Internalizar no teu coração. Eu posso. Por que não? Eu posso escolher aprender nessa hora difícil. Eu posso. Eu posso escolher não me esconder. Não fugir. Eu posso escolher aprender. Agir com mais assertividade. Agir com mais... Aqui, encarando o que precisa ser encarado. Fazer mudanças relevantes na minha vida. Eu posso escolher isso. Eu posso escolher isso. Porque eu tudo posso. Ele me capacita. Ele me torna capaz de estar interagindo com a vida a partir dessa coragem que vem dele. Ele enche o meu coração. Posso sim. Posso viver. Posso escolher viver essa hora boa, alegre. Posso sim curtir. Escolher aqui curtir minhas férias sem culpa. Sem dramalhões. Sem dificuldades. Posso escolher sim abraçar, beijar, curtir minha vida. Posso sem problema, sem culpa. Reconhecendo que isso vem da mão do Senhor e portanto volta para Ele. Posso escolher isso. Posso escolher viver uma vida capacitada pelo Senhor. Ora comigo sobre isso. O texto está no vídeo. Nós escolhemos crer em Ti, Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor. Pai, no nome de Jesus, como Tua igreja. Nós escolhemos crer que podemos sim. Podemos viver momentos difíceis, sem nos perdermos. Podemos viver momentos fáceis. Podemos viver momentos de abundância. Mas também momentos de escassez, crendo que tudo podemos em Ti. E que qualquer que for o momento, nós escolhemos aprender, Senhor. Aprender a viver uma relação saudável. A viver em sabedoria. A viver, Senhor, na prática do domínio próprio. Nós escolhemos esse versículo. Escolhemos a Tua palavra. Nós escolhemos que tudo podemos em Ti. E cremos, Senhor, que a boa obra que Tu começou, a partir dessa escolha, porque escolhemos a Ti, escolhemos a melhor parte. Estamos escolhendo a Ti, Senhor. Olhar para Ti. E nós temos certeza, Jesus, que essa escolha, a partir dessa escolha, a boa obra que Tu começou a ir, Tu vai nos ajudar. Tu vai concluir, porque só Tu és Deus. Tu és suficiente. Tu és tudo para nós. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos por tudo que Tu está fazendo agora. Que nós não podemos fazer. Mas Tu estás fazendo. Graças te damos. Não há nada mais precioso que Jesus. Não há nada que se compare a Ele. Ele é suficiente. Tinha um hino, assim, muito antigo, né? Aquele hino quando você era pequeno, lá em Barra da Sena. Dizia assim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Pois é, Ele é tudo. Ele é só tudo. Tudo. Daqui a pouquinho, como anda o seu ambiente familiar? Vem com a gente pensar sobre isso. Já, já. Arte em mim, como a primeira vez que eu te vi. Me leva mais profundo junto a Ti, como um rio forte e atraído pelo mar. Do Teu amor. Quero ter a chama que arrebata o coração e atitudes de adoração. Gerando vidas cheias de Jesus. Arte em mim, Senhor. Arte em mim, Senhor. Arte em mim, Senhor. Por onde for, quero te ouvir. Arte em mim, Senhor. Arte em mim, Senhor. Arte em mim, Senhor. Por onde for, quero te ouvir. Arte em mim. Arte em mim, como a primeira vez que eu te vi. E leva mais profundo junto a Ti, como um rio forte e atraído pelo mar. Do Teu amor, quero ter a chama que arrebata o coração e atitudes de adoração. Gerando vidas cheias de Jesus. Onde a passar a cada dia mais te quero, a cada dia mais te peço, é. Arte em mim, Senhor. Arte em mim, Senhor. Por onde for, quero te ouvir. Arte em mim. Arte em mim, Senhor. Arte em mim, Senhor. Por onde for, quero te ouvir. Arte em mim. A cada dia mais te quero A cada dia mais te peço A cada dia mais, dia mais, dia mais te quero Ardi em mim, Senhor Ardi em mim, Senhor Por onde for, quero te ouvir Ardi em mim Ardi em mim, Senhor Ardi em mim, Senhor Por onde for, quero te ouvir Ardi em mim Deus é bom demais Deus é bom demais Olha só, maravilha Ardi em mim do CD Meu Pastor que eu já te falei que está furando lá no meu toca CD porque é uma música que segue outra que segue outra, que segue outra que é benção, então não tem assim, umazinha ou outra que nesse CD mais ou menos, eu gostei de ouvir mas só gosto de ouvir essa essa possibilidade esse CD Meu Pastor a gente abre com Arde em Mim, que é uma música mais pra cima e fecha também com a música bem pra cima mas no miolo todo a gente veio colocando para as pessoas poderem ir ouvindo e sem sentir mesmo essa troca das faixas, é um cuidado que eu tenho inclusive nos outros CDs eu fico um tempo só nisso, vendo assim, como fica a saída dessa pra essa e a coerência, né, da palavra a palavra cantada muito eu sou muito assim muito presto muita atenção na letra da música que tem que ter a palavra de Deus tem que estar ali a palavra sendo cantada né e não existe incoerência alguma é uma música após a outra com a palavra de Deus revelada ali no CD sabe, não tem uma música que você ouça e diga assim iiii não tem rurura aí Deus do céu que que é isso o mundo gosta não anda bem né quando o convite rodando por aí né não tem isso né graças a Deus não, tá sério só Jesus preparando e levando porque tá sério o negócio tá sério acho que quando são orações é difícil você não ter uma uma coerência agora quando a gente canta pro outro pode ser que a gente queira dizer alguma coisa pro outro forçadamente mas é quando a gente fala pro senhor geralmente é aquilo que vem do profundo da nossa alma então é é real é verdade é real no espaço feminino de hoje nós temos o nosso quadro curta na tela dá uma olhada a árvore da vida é a história de uma família que vive na década de 50 no oeste dos Estados Unidos o filme segue a vida de Jack desde a inocência na infância até a desilusão nos últimos anos da fase adulta enquanto ele tenta se reconciliar com o pai percebe que a sua alma está perdida em meio ao mundo moderno curta na tela a árvore da vida no programa de hoje no tema família nós vamos pensar sobre como anda o ambiente familiar e a ideia é a gente estar aqui numa conversa com você o bate-papo aqui o diálogo aqui que vai acontecer aqui durante isso durante esse momento você vai acompanhar os contatos dos nossos convidados no vídeo e é muito legal ter a presença de vocês todos aqui e o pastor Ronaldo a pastora Gisela Xavier a psicóloga Gisele de Mene a gente quer pensar aqui sobre esse ambiente aí eu sabe pastora Gisela eu fico assim imaginando sempre que às vezes a gente pensa dentro da nossa casa a gente cria assim certos parâmetros assim a partir da casa dos outros né a casa do outro é muito melhor porque tem isso porque tem aquilo e deixa de olhar um pouco o que é que nós já temos dentro da nossa casa e o que é que nós podemos trabalhar dentro da nossa casa é interessante pensar nisso claro que é porque até a palavra nos ensina isso começa com o que você tem o que você tem né e se tem um miojo o pastor Ronaldo vai pra cozinha e convida todo mundo pra jantar né de noite mas é verdade eu acho que no dia a dia a gente não tem percebido algumas algumas características por exemplo uma irritabilidade às vezes é um sinal de tristeza você começa a perceber que sua mãe tá muito irritada você começa a falar ou até o próprio filho você vai e fala e você vai atropelando porque você chega como você falou muito com o teu olhar preocupado com você mas como é o teu ambiente familiar que até você mesmo não tem vontade às vezes de voltar pra casa né hoje eu tava conversando com uma pessoa no telefone e ela falou pra mim nossa eu comecei a discutir mas você sabe né como é que eu tô com o Paulo falando assim pra mim porque a comunicação nossa tá ruim aí eu falei assim meu Deus eu sei porque eu conheço muito de perto né não conseguiu falar de um assunto tão tranquilo aí na hora eu queria falar mais mas não dá mas daqui a pouco eu vou conversar quer dizer coisas pequenas que eu não vou mais falar ela falou e era uma coisa simples que a gente tava conversando ali que ela trouxe pra mim então a gente não percebe que no dia a dia você deixou de fazer algo até acarinhar entendeu a gente esquece esse pessoas que recebem mais afetos ficam menos irritáveis né e talvez passe por um por uma perspectiva sempre da casa do outro da casa alheia né a grama sempre é mais verde né a casa do fulano lá funciona dessa maneira então eu quero que minha casa funcione da maneira que a casa do fulano funciona o ambiente da minha casa ele precisa ser igual ao ambiente A, B, C, D que é a casa de um a casa de outro quer dizer e eu deixo de perceber a singularidade da minha própria casa o quanto cada pessoa dentro de casa é única singular e ela não precisa ser igual a ninguém que tá lá fora ela tem que ser igual ela tem que ser o que ela é dentro da casa e nem como foram dos pais né também eu achei interessante essa questão da da casa do outro como se eu soubesse né porque veja bem a casa do outro ela é sempre uma perspectiva do meu olhar sobre o outro e eu tô lá dentro pois é então é fantasia é uma fantasia que eu crio a partir daquilo que eu estou vendo que a casa do outro é X, Y, Z que é boa que é isso que é aquilo e ela fica sempre a partir da minha fantasia do meu olhar do sonho daquilo que eu quis perceber da casa do outro né e do momento pontual porque ninguém eu acredito que sadiamente viva dentro da casa das outras pessoas e então elas fantasiam e criam e a fantasia não é a realidade então a gente tem que pensar o seguinte a minha casa é a minha casa isso então eu tenho que lançar é um convite é a minha realidade eu tenho que lançar o olhar para a minha casa não a partir da casa do vizinho mas a partir da minha casa e aí eu queria começar a pensar com você o que é que temos dentro de casa por exemplo pastor Ronaldo pessoas únicas claro que a gente não pode nivelar todo mundo tem que ser igual fulano por que você não é igual a Beltrano Joãozinho por que você não é igual a Maria não porque a Maria sempre faz isso por que você não faz também essa diversidade dentro de casa excelente ajuda muito a gente perceber que esse ambiente é um ambiente que tem essa diversidade mas ele procura andar de uma forma única pode viver uma unidade sem necessariamente ser uniformidade né ser um uniforme todo mundo ali igual um exército ali né do mesmo jeito tendo a mesma estrutura acordando na mesma hora fazendo a mesma coisa gostando tudo da mesma coisa todo o dia sabe então é possível né haver mesmo sendo diferente os filhos né já diz o ditado no mundo os opostos se atraem não é verdade então a gente observa que realmente né isso pode levar a experiências diferentes né porque você poderia todo mundo concordando só em um tipo de coisa né e até chato né as nossas férias sempre vão ser na praia né então a gente só gosta desse tipo de programa né só fazer isso aqui tem que acordar cedo é faz certinho ali né então nunca vamos experimentar coisas novas né porque não teria espaço pra alguém dizer poxa dessa vez nessa esfera vamos pra um lugar que tá inverno sei lá né vamos fazer uma coisa né com isso um lugar diferente isso nos leva a um exercício muito legal a um exercício de enxergar de uma forma mais madura não é em que você tem a sua fala tem a sua voz tem a sua opinião e assim por diante dentro de casa porque assim até a criança bem pequenininha ela também tem uma voz ela também tem o que eu vou aprender com essa criança sim tem muito que se aprender eu acho que tem a gente tem muito o que aprender dentro do ambiente familiar o ambiente familiar é um ambiente muito rico que as vezes a gente desdenha tem como se aprender com a singularidade da filha com a singularidade do filho com o jeito do marido ah mas o meu marido não presta o meu filho não presta a minha filha não vai pra lugar nenhum agora se eu já fecho e encerro o meu ambiente familiar assim eu vou limitar as possibilidades desse ambiente eu me lembro que a minha filha mais nova a Milena ela era pequenininha e eu tinha parado assim se descesse se sujasse aí voltava tinha que tomar banho arrumar porque a minha mais velha era assim incomodava ela ela descia brincava brincava daqui a pouco ela subia botava tudo de novo pequenininha toda assim sabe peruazinha mesmo agora a outra eu cheguei e falei mas Milena você tá toda suja ela o que que tem mãe lava eu fiquei assim com aquela cara olhando pra ela e aprendi muito com ela legal aprendi muito ela poder se vestir como ela quer como eu sempre falei aqui na época que ninguém usava Havaiana ela já usava Havaiana e queria ir pra igreja assim eu falei então vá eu tava em conda e às vezes você impede seu filho de ir porque tem que ser assim porque o outro filho vai então a gente tá sempre com uma ótica fora da realidade que não é a nossa e agora eu queria pensar com você assim é claro que a gente tá aqui passando passando em alguns pontos que entendemos como interessantes agora você pode mergulhar muito mais nisso e são só sementes lançadas aí pro teu olhar pra poder levantar possibilidades aí pra você se enxergar melhor agora e se esse ambiente familiar está hostil onde a intolerância tá marcando muito nesse ambiente olha pastora eu acho que é caminhar com a moça porque tem um um anúncio de televisão que tá muito agora atual então a moça assim todo mundo numa mesa de almoço ou de jantar não sei todo mundo tá ali comendo e uma menina toda de preto com o olho preto assim acho que meio gótico alguma coisa assim ela fala o que que eu tô fazendo aqui eu não faço parte dessa família que não sei o que não sei o que lá você lembra aí ela fala eu não quero aí vem a mãe e bota na frente dela uma macarronada mas em cima uma guitarra preta como é que ela acho que o macarron até era colorido também quando a mãe faz aquilo ela fica tão assim né se sentindo aceita parte do contexto que ela já começa a olhar pro irmão não mas eu acho que o irmão pode me ajudar ele vai me ajudar no meu celular ele vai ajudar não sei o que e aí ela se sente parte né muito lindo isso você não se sentir excluído me vem a palavra pertencimento é me vem a palavra assim porque as vezes a hostilidade ela é um reflexo das pessoas não se sentirem pertencendo aquele lugar aquele lugar ou destoando mesmo ou destoando se você se tá todo mundo indo de salto alto e tem a Milena querendo ir de Havaiana a gente entender e reconhecer que ela tem esse direito né os peizinhos dela podem querer andar de Havaiana porque realmente é melhor do que um sapato alto vamos combinar né e ela pode tá escolhendo o conforto ela pode tá escolhendo o bem estar ela pode tá falando através das Havaianas sobre princípios importantíssimos que ela leveza que ela pode tá trazendo pra aquele lugar né e eu acho que o olhar do outro que tá de salto alto né de entender que aquele momento é dela é o jeito dela dela ser assim é importante porque às vezes a gente quer impor e às vezes é um desafio né quando entra alguém com uma atitude que desconstrói muita coisa né eu entro com a Havaiana quando tá todo mundo de salto eu tô querendo desconstruir alguma coisa e olhar pra aquilo ali vai ser um desafio porque o padrão é esse né você tá se tornando exceção a regra então muita calma nessa hora é um desafio mas eu acho tão bacana não é fácil mas eu acho tão bacana a gente não se fechar sabe não fechar o entendimento não abrir o coração pra se pra permitir-se assim olhar e o que que tá acontecendo na minha casa esse ambiente tá tão hostil essa minha filha ela tá tá muito violenta tá muito agressiva nossa esse marido tá falando muito alto né é eu ontem ouvi uma história de um garotinho que ele começou a dizer assim eu sou feio eu sou horrível eu sou feio e e aquilo ficou muito estranho porque ele era um menino de dois aninhos ia fazer três como assim e ele internalizou aquilo eu sou feio eu sou horrível eu sou um monstro e no desdobramento daquela situação percebeu-se que a mãe dizia assim ah eu tô horrorosa com essa roupa nossa eu tô horrorosa gente eu tô parecendo uma uma isso uma aquilo ela ela se chamava horrorosa ela se chamava nossa eu tô ela entrava no elevador se via no espelho ele dizia eu tô um monstro hoje e ele olhava qual era a referência dele pois é olha vai seguir os passos ali é pensando um pouquinho sobre o salmo 128 desse tema eu fiquei lembrando muito do salmo 128 né e numa parte ali que fala que os filhos são como brotos né como um rebento ali uma plantinha nova né na casa ali é então quer dizer os pais na figura ali que a bíblia traz né bem bem rural na questão de serem árvores né então os filhos eles vem como rebentos como brotinhos né então de certa forma é uma semente ali que tá passando pra outra né está é proporcionando ali aquelas heranças né influenciando obviamente na vida dos filhos né então isso aí é um é um é um exemplo né aonde um filho acabou observando a atitude relacionada da mãe apesar de que o normal é o menino até puxar mais a questão do pai né a menina né mas a questão da mãe acabou até atravessando um pouco a questão toda ali né mas é óbvio muitas vezes são referências é a referência que ele teve ali na verdade então por exemplo se por que que esse ambiente é falou aqui só da questão da hostilidade né então mas muitas outras coisas tem faltado muitas vezes nos lares né pra que o ambiente não seja tão agradável né e as pessoas ficam poxa mas eu queria mais paz aqui mas eu queria mais amor mas eu queria que meu marido fosse fiel a mim né aí o marido poxa eu queria que minha esposa fosse mais compreensiva né aí cada um vai cobrando do outro né e se cada desejo desse você quiser alcançar algo assim tentando ter no seu lar o que não havia o perdão a consideração a generosidade o amor ou rever tudo isso para a sua casa se você não mudar o procedimento continuar batendo na mesma tecla pra ter uma uma postura diferente não vai acontecer pra ter uma postura nova é preciso novas novas possibilidades de se colocar diante das coisas a gente quer mais que o outro né eu quero eu quero eu quero ser abraçado mas continuo batendo na tecla que não vou abraçar não vou abraçar não vou abraçar mas quero ser abraçado então eu quero algo novo fazendo as mesmas coisas que fazia antigamente então é bom repensar se quero um novo movimento da minha casa se não começa em mim também outra outra atitude uma nova atitude Márcia por que a gente fala tanto né da questão assim da questão de Deus na família né ah poxa esse pessoal religioso esse pessoal de igreja é tudo fanático e tal né não falta e meia taxado a respeito disso porque ele é a fonte dessas virtudes né tudo ele projetou a família ele é a fonte e ele quer estar na família ele quer proporcionar né tudo isso pra nós né eu 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 acho que a gente hoje tem que repensar isso né ah eu eu quero dentro da minha o que que eu quero pro meu ambiente familiar eu quero o que pro meu ambiente familiar eu quero mais sabe mais acolhimento ah então eu vou esperar que o meu marido comece o acolhimento pra que haja o acolhimento ah eu quero mais consideração então vou esperar que a minha mãe comece a considerar pra que eu pra que haja consideração ah eu gostaria de mais é é respeito mais mais isso mais aquilo tudo de bom que a gente imagina dentro do ambiente familiar da gente eu acho que tem que começar da gente e falando as pessoas não são obrigadas a adivinhar aquilo que a gente tá sentindo e as vezes as vezes não e reagimos a elas muitas vezes em hostilidade ou com tristeza ou 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 de forma sem sabedoria porque a gente espera que o outro tenha um comportamento x ou y e ele não pode ter porque ele não sabe o que nós queremos a criança a criança a mãe diz assim não grita não é que pode né ela diz não grita tá bom é e aí a criança tá ouvindo tá bom e ela continua não grita a criança tá a criança tá reproduzindo exatamente o que ela tá vendo quer ver uma coisa muito interessante você quer ver como é que uma criança consegue descrever a sua casa coloca ela pra brincar de casinha ela não fala ela não diz é sinto isso sinto aquilo percebo isso mas bota ela pra brincar de casinha ela revela tudo ela deixa claro como é que é o tratamento da mãe com o pai como é que é o tratamento se existe se existe rivalidade se existe competição se existe carinho consideração ela revela é linda belamente claramente e de repente pode ser através de uma brincadeira que você consiga sondar o que é que te falta dentro de casa é esse olhar atento de como o outro tá lidando com as suas ansiedades né mais ele tá irritado mas mudar esse olhar olhar pro outro como é que ele tá lidando será que ele tá passando meu filho por que ele tá gritando eu tô gritando né a criança ela expressa eu queria até enfatizar isso que eu acho muito bacana a criança expressa na brincadeira pérolas pérolas muito assim é muito importante você quer ver alguma coisa assim que você precisa aprender e que falta no teu ambiente de família de repente olhando a criança brincar você percebe das necessidades por exemplo a criança tá brincando com um joguinho e ela não sabe esperar ela não sabe esperar a vez dela por que? porque aquilo ali falta ela precisa aprender a esperar através de uma brincadeira tanto você pode capturar essa necessidade como pode ensinar como ela deve isso isso resolve na brincadeira dá pra trabalhar os próprios pais mesmo né vamos pro intervalo mas a gente volta já porque o chefe Leonardo Fernandes tem uma receita que pra você saber essa receita você tem que falar grego hebraico e aramaico por aí né mais ou menos isso essas três línguas base aquele aramaico mas o aramaico se puder lembrar ele também fica melhor ainda a coisa fica mais fácil daqui a pouquinho depois do intervalo de volta com o nosso espaço então gente já já volto com vocês tá bom no nosso tema família de hoje a história é pensar sobre como anda esse ambiente familiar como anda o seu ambiente familiar tá gostoso vai ficar chefe fica bem saboroso agora nosso chefe Leonardo Fernandes tudo de bom muito obrigada meu amigo por estar aqui com a gente eu que agradeço mais uma vez como sempre vocês sempre me convidando aí ouvindo poxa muito bom mesmo agora vamos lá para a nossa receita os contatos do chefe Leonardo vão estar rolando aí no isso isso rolando não rodando rodando isso ou rolando não sei rolando 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 rodando a gente que bom a partir daí começamos então nossa receita essa receita eu coloquei essa foto numa rede social acho que um mês é alguma coisa e o pessoal comentou muito perguntou muito sobre a a maneira de se fazer e eu falava o tempo todo que era bem fácil bem fácil bem simples eu vou provar que não tem mistério nenhum beleza aqui já vai ter a massa já pré-cozida que a gente chama restaurante al dente todo mundo já sabe como é que faz deixa ela pré-cozida depois de um tempo você coloca ela no azeite para ela ficar soltinha assim tá você vai deixar uma água quente aqui para você poder acordar essa massa mas a grande coisa vai ser esse molho pomodoro que a gente vai fazer aqui eu vou começar aqui com azeite aqui eu tenho uma mistura de eu bati alho e cebola bem batido bem batido misturei azeite e vou fazer um refogado para você ganhar tempo faz tipo um purê de alho um purê de cebola olha que música bonita então peraí como é que é colocou alho e cebola você bota no liquidificador e dá um pulsar com um pouquinho de azeite e vai ficar esse creme aqui você pode deixar ele num potinho o cheiro e o sabor vai se concentrar por mais tempo e você vai ter mais tempo e fica mais prático na cozinha quando você faz todo dia descascar a cebola aquela choradeira entendeu já resolve já o problema melhora o ambiente familiar e o cheiro hoje a mamãe está na cozinha o papai está na cozinha porque foi feito aqui já está refogado não precisa nem refogar muito para que não fique aquele amargor aqui é o tomate pelate é aquele tomate fresco dentro da própria polpa dele você encontra em qualquer mercado de india especializado você consegue comprar a gente vai colocar ele inteiro assim mesmo e hoje no mercado tem ele tanto pequenininho pequenininho grande médio cereja você encontra ele PMGG e XG você consegue todos os tamanhos sem problema nenhum aí a ideia é você vir aqui ó macerando ele aqui para que ele fique aquele molho poupudo pedaçudo tá vendo e é em fogo macho chefe eu botei no fogo alto aqui é mas como é o fogo sem fogo está quase chegando lá vai vendeu chega é a gente vai colocar ele aqui enquanto ele está ele vai começar a apurar eu vou colocar os ingredientes eu tenho aqui ervas eu misturei aqui tomilho misturei alicrim vai do que você gostar em casa não gosto nenhum dos dois eu gosto só de orégano eu gosto só de de pimenta do reino você vai colocar da maneira que você achar melhor acrescentar um pouco deixar um pouquinho para o final para enfeitar o prato assim que macerar ele bem eu iria sugerir eu iria como é que você está em casa eu iria sugerir que essa essa panela viesse para cá então vamos lá que ele fica mais vai dar mais aqui isso isso aí a gente vai trabalhar aqui com um pouco mais aí está fechado eu travei ele para não isso aí vai dar um ganho mais rápido aí no nosso processo e essa daqui vai ficar só para aquecer vamos lá já está aqui o molho vai começar a reduzir eu vou acrescentar um pouco de manteiga para dar como todo gordo que se presta eu gosto de manteiga né vou dar uma cremosidade vai dar um brilho vai dar toda uma textura no seu molho em casa e esse molho você pode fazer e a mesma coisa você pode fazer uma quantidade boa e guardar na sua geladeira quase esgordo que se preze né como todo quase esgordo que se preze é uma coisa é olha o pastor Ronaldo até tossiu agora eu vi ele gosta de manteiga ele vai ter que a necessidade do pastor Ronaldo de manteiga super extra blaster power eu já não posso respirar um pouquinho mais fundo eu ganho o quilo mas deixa quieto vamos colocar coloquei a manteiga vai dar aquela textura cremosa vai dar um brilho no seu prato e eu posso fazer uma quantidade grande usar só a quantidade que você vai usar para aquele almoço e guardar na geladeira durante pode fazer uma quantidade boa mesma coisa a massa da maneira que eu fiz ali deixei ela ao dente coloquei ela com azeite eu posso filmar ela ali tampar colocar na geladeira ela dura mais uns 3, 4 dias tranquilo você pode fazer a quantidade que te agrade ou o número de visitas vão na sua casa tudo bem certo pra cá agora vem o x da questão o tomate ele é muito ácido esse molho de tomate fica muito ácido e o pessoal costuma usar para tirar a acidez açúcar pois é eu ia perguntar isso e eu andei estudando um pouquinho que tem bastante gente tem muita gente por aí com diabetes a pessoa vai comer achando que está com a glicose alta e você botou açúcar no molho desse que é extremamente saudável estou fazendo uma coisa bem artesanal então a gente vai quebrar essa acidez com cenoura você bota uma cenoura ralada vai colocar aqui dentro como ela tem beta caroteno ela vai quebrar toda essa acidez desse tomate por isso é chefe por isso que entendeu você pode comer sem medo você não vai ficar cego se a sua glicose estiver alta comigo o molho você não vai cegar você vai ficar você vai enxergar até melhor porque cenoura eu nunca vi coelho de óculos já viu? não né mais ou menos assim que funciona enquanto aqui ó eu vou perguntar para a Daniela Azevedo Daniela Azevedo você já viu um coelho de óculos? eu não é pois cenoura é bom para vista deve ser né tá vendo só? olha são essas sabedorias que você só encontra aqui isso quando Jesus voltar perguntar para ele né o que chocolate é bom em borda vou perguntar isso para ele o que chocolate é bom em borda mas está perfumado gente perfumado vou acrescentar um pouquinho de sal agora a velocidade foi agora agora está no nível hard isso baixar aqui um pouquinho porque ele é legal ele ele vai apurar ele vai dar uma reduzida vai ficar uma coisa bem um pouquinho de sal aí o sal vai por conta de cada um cada um sabe da sua necessidade de sal está aqui o molho está praticamente pronto eu vou acrescentar umas folhas de rúcula adoro cada um tchan a rúcula porque ela é amarguinha né tem gente que faz muito com manjericão que eu também amo tem gente que não gosta e rúcula agrada mais do que a manjericão a receita pede mais manjericão também gosto muito de manjericão só que como gente que não encontra ou é aquela coisa toda rúcula sempre alguém vai conseguir montar você vai rasgá-la assim e vai colocar legal é também rasgar assim com a mão porque ela não oxida né isso você não vai perder nada dela você vai manter todos os nutrientes que precisa ter na rúcula e a rúcula ela porque ela é amarguinha ela faz esse contraponto assim do molho de tomate vai dar uma textura porque você não vai engolir essa comida você vai mastigar essa comida não é mesmo não é mesmo ah a cara dele depende da pressa também se você tiver pouco tempo para almoçar o cara acaba não vamos lá aquela massa que estava pré cozida para levar um susto isso eu vou dar um mergulho nela aqui opa eu fazendo gordice foi falando gordice acontece eu estou em casa isso vou dar um mergulho nela aqui só para ela dar uma acordada essa água já vai estar morna você pode colocar sal grosso um pouquinho de sal para ela dar mais uma dizem que a água do que vai fazer o macarrão ela tem que estar parecendo a água do mar isso a gente fala a água do mar também tem a questão eu já ouvi dizer o gosto da lágrima eu não sou muito fã de beber lágrima gosto da lágrima eu vi essa história eu achei o cara que te contou isso não foi um cozinheiro velho eu achei ele extremamente pouco nunca mais eu falei com ele vou botar essa massa para cá eu acho que ele extremamente pouco o cara que bebe lágrima não vem falar comigo por favor vem ver o espaço feminino por favor que eu tenho nojinho eu tenho nojinho tá aqui agora vamos pra cá e agora já tô com essa frigideira aqui adiantada vou colocar mais um pouco de manteiga já que é pra engordar vamos engordar direito vamos vamos colocar um pouco de azeite pra dar uma uma segurada agora eu jogo essa massa aqui agora a manteiga né ela tem um tem um perfume faz mal mas faz bem né faz bem mas faz mal não sei qual o paradoxo dessa história mas não sabe qual o problema que eu acho não sei se meus convidados queridos concordam comigo você de casa concorda comigo o problema da gente é o desequilíbrio é que a gente cai de boca assim a manteiga faz mal a manteiga faz mal mas tem que ver que o desequilíbrio agora tem aqui eu trouxe umas mussarelas temperadas você encontra no mercado se você tiver aquele queijo na geladeira que você não sabe o que você vai fazer com ele você pode picotar ele todo e colocar salsa alecrim isso é queijo? é queijo eu vou acrescentar aqui e eu tava pensando que é batata não olha Jesus não vai ficar muito naturebo não vai ter graça senão não tem que ter alguma coisa pra engordar pra te dar trabalho senão não funciona vai ter que correr vamos colocar aqui correr uns uns 6 quilômetros isso só pra começar eu vou colocar essa massa pra cá a massa já tá praticamente pronta e você vai colocar no prato na travessa depende da quantidade de pessoas que vão estar na sua casa ou a quantidade de pessoas que você vai fazer o jantar você pode botar em pequenas porções grandes porções vai depender da proporção de pessoas que você vai atender agora aqui eu vou pegar esse molho e vou regar aqui uau super take meu Deus aí em casa você tá assim Jesus olha isso senhor não gente olha isso você extremamente nutritivo não tá tão calórito quanto se imagina calórico calórito é ótimo nem sei o que eu falei que limpa foi essa não é tão calórico quanto se imagina isso bom agora tem aqui sobrou aquela rúcula a gente dá uma enfeitada uma bossa aqui no prato como diz a pastora Márcia uma bossa aquela salsinha que ficou pro final olha isso gente chefe Leonardo Fernandes tá aí no vídeo o contato do chefe e como é que tá lá o lance de 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 trabalho isso enfim eu tô agora com de truque tem feito muito sucesso tem saído matérias em vários jornais aí eu vejo de grande circulação da cidade o pessoal tem gostado bastante eu sirvo uma das melhores costelas de porco com barbecue do Rio de Janeiro obrigado 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 e também tem um contra filé argentino com batata frita muito bom uau olha aqui ó olha aqui ó ô Jesus coisa boa eu falei bem feito a gente tá lá no shopping outlet premium e tem o restaurante pátrio também tem o curso em pó da aula tem a gente sucesso em todo o meu cronograma lá você pode ver é só entrar então é só entrar em contato você vai ver que tem bastante coisa dá uma rodada aí no nosso na nossa cartelinha pra você entender quais os ingredientes que você precisa pro nossa massa ao molho de tomate com rúcula e queijo coalho fala chefe eu 200 gramas de talharim fresco uma colher de manteiga 200 ml de tomate pelate ervas finas a gosto um molho de rúcula 100 gramas de queijo coalho temperado você pode mudar o queijo que você quiser e meia cenoura ralada pra tirar a cidez do tomate só só mais nada resolver o problema ficar degustando em tal agora você que tá fazendo aniversário hoje e tá com a gente felicidades o texto é simples mas é tudo de bom tá aí no vídeo tudo posso você pode escolher viver assim naquele que me fortalece filipenses capítulo 4 versículo 13 e com essa musiquinha eu quero pedir esse enquadramento tudo de bom aqui maravilhoso pra você viver fechando esse bloco com esse take já já a gente volta encerrando esse bloco chefe chefe muito obrigada muito obrigada por estar com a gente nosso prato super tudo de bom do nosso chefe Leonardo Fernandes e eu encerro assim o programa com os nossos queridos Gisele de Mene muito obrigada você tá aqui amiga eu te agradeço obrigada sempre que você puder tiver agenda vem com a gente aqui pastor Ronaldo obrigado sempre uma honra pastora Gisela tudo de bom ter a sua campaninha viu então é assim pensa no ambiente familiar não é e vê o que é que você pode mudar pra que esse ambiente se torne tudo de bom deixa Jesus ser o número um que já funciona super certeza a gente zera assim nosso espaço fica com Jesus paz me separa do teu amor oh Cristo eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim um in hum ah e ah it